Tô sozinho, tenho a alma magoada, vida triste abandonada, tô tentando te esquecer Mas é difícil, pois alguém da casa ao lado vive com o rádio ligado E isso faz lembrar você Todas as canções falando de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui Tento não lembrar Mas a casa ao lado o rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz de mar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor te procurar Outro Essa é apaixonada demais agora Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado do rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Fazimar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor te procurar É melhor te manter É melhor ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti